Pra você ligado na Globo, estamos aqui na Arena do Palmeiras. O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas. Vai começar o jogo. Bola em jogo, pra você ligado na Globo, com a torcida ensandecida. A promessa é de um jogo daqueles, pra quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser pra mexer com todo mundo. Rony faz o passe mais longo e foi bom o passe. Danilo Nossa Senhora Mais uma bola esticada Mais uma bola pra frente Rafael Veiga Lua Já abriu lá na direita Rony Usou habilidade, tocou boa bola Bateu pro gol Ele chutou, mas não pegou em cheio na bola E o árbitro apita o final do primeiro tempo 0x0 o primeiro tempo Ninguém está vencendo O show do intervalo volta daqui a pouco E tem boas atrações pra você conferir Futebol na Globo Aqui é emoção E a bola está em jogo E a bola está em jogo neste segundo tempo Rafael Veiga Gustavo Gomes Bateu pra frente Bateu pra frente, a bola está em jogo Bola lançada pro campo de ataque O torcida gostou da trama Vem na jogada individual Cruzou Patrick de Paula Chega bem de ladrão ali Boa bola virada Rony Se manda pelo lado direito Faz o cruzamento pra área Aí o árbitro apita Fim de jogo Alguém Salve Fim de jogo Fim Dei Quigal Retro Ab degradivo Filipe Fim 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 Obrigado.